Oi Librianos, tudo bem com vocês? Vamos lá pra tiragem de Libra, pra quem tem só Lua, Acidente, Vênus e Júpiter nesse signo. Fica aí, gente, eu já vou começar a tiragem, tá? Aqui é rápido, tá? Só embaralho na frente de vocês o tarot antes, tá? Meu nome é Rafaela, pra quem é novo por aqui, tá bom? Se você é novo, vou deixar passando no próprio vídeo uma explicação de como funciona a tiragem do canal, tá? Peço que pelo menos uma vezinha na vida dá uma lidinha, tá? Eu começo sempre com oráculo depois que eu vou pro tarot, tá? Todos os oráculos que eu uso eu deixo na descrição do vídeo, não precisa ficar perguntando, não. Tava a carta da serpente marinha no fundo do baralho. Vamos ver aqui. Carta da serpente. A carta do lobo. Nossa, a carta do unicórnio. Com a carta do leão. Carta do polvo e a carta do... Do ovo dourado. Gente, sabe o que eu tô sentindo aqui? Acho que é um pouco a energia das outras tiragens que eu tenho feito pra Libra, tá, gente? Deixa eu botar aqui. Quem me conhece sabe que é a carta do unicórnio. Fala de espiritualidade a maioria das vezes. Muito forte. Olha só, gente. É... Deixa eu ver o que que tá embaixo. Tá. Carta de comunicação. Carta da cobra. Tô sentindo que isso aqui é uma outra pessoa, tá? São duas pessoas aqui na tiragem. É... Tem aqui uma parceria de almas aqui muito grande, tá? Entre duas pessoas aqui. Não é só romance, gente. Meu Deus do céu. Vocês já estão pensando em romance. Pode ser? Pode. Mas não é só romance. Algum de vocês vão focar em romance e de repente vai aparecer um amigo pra fazer isso. Uma amiga. Tá. Você tá sendo preparado junto com outra pessoa, tá? É... Pra criar algo muito importante, um projeto muito importante em nome da espiritualidade. Mesmo que não fale de espiritualidade, tá? Aqui pode ser uma coisa que não tem nada a ver com espiritualidade, mas você vai falar em nome da espiritualidade. Essa carta tem energia do unicórnio, energia da sacerdotisa. Fala de espiritualidade pura. A carta do lobo fala de lealdade, de altruísmo, de pessoas... Maturidade também, né? Essa carta do leão fala de coisas parecidas. Fala de lealdade, de uma pessoa madura, de uma pessoa muito focada nos... Nas coisas certas. Não fica perdendo muito tempo com coisas que não valem a pena. Ela ainda... Algum de vocês não conhece a pessoa ainda. Tá. Na parte dela... Eu tô considerando que você se loba aqui, mas você pode ser esse leão, tá? Na parte dela, essa pessoa ainda tá fechando... Não tô sentindo que ela tá fechando os ciclos. Ela tá resolvendo coisas na vida dela ainda. Precisa resolver algumas coisas ainda. Alguns aprendizados, mas já tá pra finalizar lá. Já. A cobra fala de aprendizado também. Tá. O que vocês vão criar com essa pessoa é algo muito grandioso, tá? Esse ovo dourado que é uma carta do fala de amor tá simbolizando pra mim esse projeto. Que tá sendo guardado pra vocês com esse polvo aqui. Aí, como pode ser a continuação das outras tiragens, se você não tá entendendo, veja as outras tiragens de Libra. Pode ser pelo seu altruísmo aí, pela sua bondade. Gente, quando eu falo da gente ajudar o próximo, não quer dizer que a gente tem que ficar se anulando pra ajudar o próximo não, né, gente? Não é sempre não, tá? Ninguém tá falando que você tem que largar a tua vida pra ficar ajudando todo mundo. Não é assim. É um bom senso. Você é uma pessoa que... Eu tô sentindo que você tá pronta ou já tá quase pronta pra esse projeto começar com essa pessoa? Vou dar a largada, tá? Pra você começar isso com essa pessoa. Pode ser que você já conheça essa pessoa? Pode. Tá. Mas essa pessoa aqui do lado dela tem que se tornar independente ainda. Não sei qual motivo. Ó, tem um monte de gente aqui. Ela tá presa com uma outra pessoa, outras pessoas. Mas ela tá... Ó, essa carta aqui do leão tá simbolizando que essa pessoa já tá determinada a finalizar um ciclo ali. Ela já tá pensando assim, ó, não quero mais essa situação pra minha vida. Então, uma aprendizagem muito importante que ela precisava aprender antes de conectar com você, já tá prestes a aprender. Essa carta tá forte de determinação. Então, assim, tá muito forte pra mim de algo muito grandioso que você vai montar com uma parceria com alguém. E... Vai mudar a tua vida. Vai mudar a tua vida. A vida de vocês, né? E ela tá achando que é a vida de outras pessoas também. Vamos tirar o Maria Padilha aqui. Que é uma magia feitiço. Que é um oráculo que fala de romance. Mas eu tô usando no geral aqui, tá? Não tenho vontade de usar essa semana. Tem uma conexão espiritual muito grande entre vocês. Essa pessoa tá focada em resolver alguma questão da vida dela. Amigo fiel aliado. Tá vendo, gente? Eu pude vocês uma grande amizade aqui. Tem uma amizade de almas. Mas pode ser um par romântico. Se for um par romântico, a pessoa vai criar alguma coisa com você também. Sem ser no romance. Só no romance. Caminhos abertos. O que eu falei pra vocês aqui? Gente, vira o ouço aqui. Depois eu mostro. Caminhos abertos. O que? Essa pessoa tá fechando o ciclo da vida dela pra abrir caminhos. Eu acho que você aqui já tá meio que já... Algum de vocês até começaram já essa situação. Esse trabalho, essa... Fala o que que é esse projeto. Essa pessoa vai vir pra te ajudar, pra acrescentar. Entendeu? Ela tá abrindo caminhos. Olha só o que tá aqui embaixo que abriu sozinho. Em viagens ou mudança de vida. Tá vendo? Todas as edições que você deveria aprender, praticamente você aprendeu tudo. Claro que eu não tô falando que você não vai aprender mais nada. Que você é um ser, um oráculo de Deus. Gente, não, né, gente? Você tem defeitos, não vai aprender muitas coisas. Mas pra essa situação aqui, esse projeto, praticamente você já aprendeu todas as edições. Pra você iniciar isso. E espiritualidade maior. Essa carta fala de grande espiritualidade. Grande conexão com o divino aqui. Olha o número 11 aqui. 11 e 11. Portal 11 e 11. Isso vai ser potencializado, foi potencializado no portal 11 e 11, tá? Engraçado que eu não faço tiragem de portal. Na verdade, essa tiragem aqui de Libra, eu tô refazendo, tá? Eu tô refazendo depois de fazer o vídeo do portal. Por que que eu tô refazendo? Eu não lembro porque que eu tô refazendo. Eu não lembro onde eu botei o arquivo do de Libra. Aqui não é antes do portal, não. Porque eu não ia fazer tiragem do portal 11 e 11. Se vocês não tão entendendo, dá uma olhada aí, que tem um vídeo que eu lancei do dia 11 de novembro. Decidi em cima da hora fazer. Quando eu fiz o portal 11 e 11, eu já tinha feito a primeira tiragem de Libra pra essa semana. Não sei, eu botei, eu saio, vou ter que fazer outra. Vai ser potencializado no portal 11 e 11. Alegria e comemorações. Só tá saindo carta boa. Mais uma pra finalizar aqui, que a gente vai pro taru. Quase vou aqui. Magia feitiço. Tem uma magia entre vocês. Uma magia, uma coisa boa, tá? Gente, olha só. 11 e 11 com 2 e 2. União, negócios que chegam. Tô falando que vocês vão criar alguma coisa com essa pessoa? Só saiu carta boa. Algum de vocês é amizade, tá? É amizade mesmo. É uma amizade. Melancolia, depressão e lágrimas. Caminhos distantes, notícias distantes por caminho distante. Separação. Se a pessoa tem que se separar. Algum de vocês, se for questão de romance, a pessoa... Às vezes nem se for questão de romance. Tem uma separação de casamento aqui. Ela já tá prestes a finalizar, gente. Tá prestes a finalizar. Algum de vocês já conhecem essa pessoa, tá? Tem uma tristeza por estarem separados aqui. Tá? Eu vou focar no romance, mas... Aqui, gente... Não sei se eu vou focar em romance. Não sei se eu vou focar em romance. Gente... Pera aí que eu vou botar... Vou botar aqui essas cartas aqui. Era uma coisa pré-destinada que vai se tornar destinada. Vocês aprenderam lições? Eu sempre falo, né, gente? Pronto. Vamos ver o fundo do baralho. O diabo... Essa pessoa tá... Ó... Viu? Já tinha um baralho antes. Na frente de vocês. O diabo, com o louco embaixo... Essa pessoa tá tentando sair de um relacionamento tóxico. Muito forte. Um relacionamento tóxico. De manipulação. Tá? Ela... Deu um relacionamento que tá muito pesado a ela. Aqui, mesmo se for só uma amizade... Você é amigo dessa pessoa amiga... Vocês podem ser separados por causa de um casamento... Um relacionamento tóxico. Se eu for focar em casamento... Porque essa é a carta do casamento aqui no Maria Padilha, tá? O louco fala de início de uma nova jornada... Que alguém não tá conseguindo soltar aqui. Eu tô sentindo que essa pessoa quer. Porque a carta do leão... Fala de uma coisa que eu tenho certeza que eu quero. Mas eu não tô... Não tô podendo fazer isso agora. Vamos ver aqui. Tá vendo? Rainha de espada. É a energia de vocês saiu voando aqui com três de ouro. É uma coisa que vai ajudar outras pessoas aí. Não sei o que que é, né? É por isso que saiu aqui... Essa pessoa anda meio de costa pra você, né? A maioria de vocês já conhece essa pessoa. Só que ela tá ainda presa em alguma situação. Dois de espadas, a carta da máscara, da negação. Tô sentindo que é o relacionamento que essa pessoa tá... Essa pessoa tá num relacionamento que ela sofre muito. Que ela é extremamente infeliz. Ainda tem que ficar mostrando pras pessoas que tá feliz. Ainda tem que ficar mentindo pras pessoas. Ela tá extremamente infeliz. Gente, pode ser você esse leão aqui, tá? A pessoa que tá nesse relacionamento ruim. Ó, três de pau. Dois de espadas... Ah, vamos lá. Vamos continuar. Depois a gente clarifica o dois de espadas. Cavaleiro de copas. Oferecimento de amor. Pedido de desculpa. Os amantes. O que que eu falei pra vocês, gente? Que tem uma conexão de almas aqui. Teve uma menina que veio comentar assim... Ah, Rafaela, você é muito cara de... Assim, você é cara de pau. Você fica falando que não acredita na... Negócio de... Chama gêmea e tal. Mas você fica falando aí direto que tem conto de almas, conexão de almas. Mas não tem conexão de almas. Eu não falei... Eu sempre falo aqui que tem. Mas cada um é cada um. Tá? Isso que eu quero deixar bem claro. Na minha opinião. Mas acredita se você quiser. Distorceu tudo o que eu falei. Ainda tava certo. Achando que tava certo. Gente, o que que eu falo pra vocês aqui? Que era uma coisa que era pré-destinada. Que vai ser destinada. Vai ter uma intervenção divina pra tornar essa coisa destinada. Isso aqui é uma intervenção divina pra juntar vocês. Eu acho que agora vai agilizar o processo dessa pessoa finalizar essa situação aí. Você... Sabe o que eu tô sentindo com a carta do lobo? Ainda mais com essa carta aqui de formiga, de fogo. Ó. Tá aqui a energia de vocês aqui. Você passou na frente de um monte de gente. Que tava nesse mesmo processo de criar coisas pré-destinadas com alguém. Destinadas com alguém. Mas não aprenderam as lições. Ficaram presas em crenças limitantes. Tá? Vai a partir de agora essa conexão. Vai dar tipo assim. O universo vai trabalhar na parte dessa pessoa aí pra agilizar o processo pra ela finalizar isso. Porque eu tô sentindo com uma pessoa que não pode ser da situação que tá. Não é que ela não quer. Ela não pode. Pra poder vocês se juntarem aí. Porque tá mais que aprovada. E ela também. Essa carta aqui é uma pessoa extremamente leal. Essa pessoa também é uma pessoa muito boa. Uma pessoa de bom coração. Uma pessoa leal. Uma pessoa honesta. Rei de copas. O rei do amor. A energia dessa pessoa. Tem amor aqui. Tá? Dois espadas. É uma coisa de justiça divina. Pra vocês ficarem juntos nessa encarnação também, né? Ih, a gente meio que inverteu. Pagem de ouro. Invertido. Quatro de pau. Oito de espadas. Fica com a página de ouro seu invertido. Cinco de espadas. Ó, de novo os amantes. Temperança. O que que eu falei pra vocês? Que é uma pessoa que fica fingindo pra sociedade. Que é uma pessoa que tá tudo bem. O casamento tá tudo bem. Ela tá uma porcaria. A carta da temperança fala de paciência. Fala de cura. De paz. De harmonia. De reciprocidade. Mas não é isso que tá acontecendo aqui. Se a pessoa tá vivendo um pesadelo, quase. Quatro. Gente do céu. Amo, amo, amo minha intuição. Quatro de copas. Ela tá vivendo com uma pessoa que ela não tem um pingo de sentimento. Engraçado que eu tenho um baralhinho que eu deixo na cama. Olha só que coisa engraçada. Embaralhei. Não sei. Às vezes eu deixo ali. Na verdade eu não tiro carta pra mim, não. Um filme muito engraçado. Olha só que tava aqui. Não foi um baralho. Esse baralho que eu deixo na cama. Carta do diabo. Eu nem sei porque que eu tô fazendo isso. Primeiramente eu olhei pra cama e tava esse baralho lá. Carta do diabo. Não foi um baralho. E aqui é o quarto de pausa. Quatro de pausa é uma carta de casamento também. Tá invertido. Quatro de copas é uma pessoa oferecendo amor pra mim. Só que eu não amo essa pessoa que eu tô. E é uma pessoa... Gente, ela tá lidando com uma pessoa que fica bombardeando ela de amor. Ela não... É uma infelicidade aqui. Um descontentamento emocional absurdo. É uma infelicidade. A torre. Vamos começar com a torre aqui. Pagem de ouro é um invertido. É um projeto que eu quero botar pra frente. Eu não posso botar. Rei de copas. Acabou sendo o rei de copas com dez de ouro e a imperatriz aqui. Falei pra vocês que essa intervenção divina que vai trazer uma coisa pré-destinada e se tornar uma coisa destinada por merecimento. O que mais essa torre tá aí? Rei de copas, essa pessoa tem amor pra você. Muito amor. Cavaleiro de pausa é um cavaleiro que se joga pro novo. Tô falando que vai agilizar o processo dela. Tô falando que vai agilizar o processo dela. Dela sair dessa situação. Vai agilizar. Exatamente isso. Agora essa pessoa... O universo vai criar alguma ambientação lá pra ela conseguir sair da situação que ela tá. Não sei o que pode ser. Pra cada um de vocês vai ser diferente. A força. Tá vendo? A pessoa tá evitando... Tava tentando controlar uma situação. Na verdade quem tava controlando uma situação era a própria espiritualidade. Tinha parecido a imperatriz no fundo do baralho a energia de vocês. A imperatriz é uma pessoa que se dá muito valor. Uma pessoa muito honesta. Uma pessoa autossuficiente. Extremamente independente. Não depende de ninguém pra ser feliz. Entendeu? Então tipo assim. O universo vai ficar segurando a situação de vocês. Vamos ver que vocês aprenderam as lições aí. Gente. Ninguém tá falando aqui que você vai se tornar um ser perfeito. Nossa. Gente. As lições referentes a essa conexão. E é o projeto que vocês vão criar. Claro que tem um monte de lição pra você aprender ainda. Todo mundo tem. Tá gente. Não é isso que eu tô querendo falar não. Cavaleiro de copas. Gente. Essa pessoa sofre manipulação. Essa pessoa tá vivendo um relacionamento extremamente abusivo. É cavaleiro de copos com o diabo. É uma manipulação emocional. Essa pessoa tá vivendo uma manipulação emocional muito bizarra. Pode até ser fora de um caso. De repente tá morando com os pais. Pode ser que tenha um pai abusivo. Uma mãe abusiva. Não sei. Isso aqui fala de chantagem emocional. Cavaleiro de copas com o diabo. Chantagem emocional. Mas é que essa pessoa não tava conseguindo sair dessa situação aqui. Sei lá. Eu vou te, sei lá. Tirar a minha vida. Sério. Esse tipo de ameaça. Ameaça. Você tem que ficar aqui. Ai. Nossa senhora. Isso aqui é péssimo. Rainha de paus com o diabo é péssimo. Não fala mais desse cavaleiro de copas com o diabo. Meu Deus. Ah, peguei invertido. Gente, o quatro espadas. Uma carta que fala de paz mental também. Quando ela vem invertido. Essa aqui é... Essa é só conexão aí. Só corra para a luz mesmo. A pessoa que azucrinava ela. Uma manipulação. Uma coisa... Quarto de copo. Você vai ficar aqui. Eu quero você aqui. Ela se sentindo obrigada a ficar nessa situação. Você vai perder a guarda dos seus filhos. Eu vou... Não vou deixar. Eu vou... Essa carta fala de criança também. Eu vou... Ela tentava finalizar um ciclo com essa pessoa. Não conseguia nunca. É uma coisa de manipulação aqui. Bizarra, cara. Fala mais sobre essa torre. Ó. Cinco de espada. Carta de egoísta. Enforcado. Ó. Essa pessoa... Ah, gente. O enforcado fala de iluminação divina. Essa pessoa vai ter o despertar dela. Não vai demorar. Despertar. Aqui de um reconhecimento da conexão de vocês. Vem na clarificação da torre. Então é uma intervenção divina. Vai ser do nada, assim. Sabe? Esse despertar espiritual. Caso ela não seja ainda espiritualizada. Não sei. Ela vai ter esse despertar. Vai vir na cabeça dela. É... Essa é aquela pessoa. É a minha conexão de alma. Pode ser amizade. Vai ser do... A torre fala de coisas repentinas. Vai ser do nada se despertar aí. Esse reconhecimento da conexão de vocês. Porque já tá na hora. Isso aconteceu. Nove de espada. Desespero. O as da verdade. Ela vai ver a verdade. O que esse enforcado tá aí? Não tem muito o que falar, não, né, gente? Eu vou finalizando o tarô. Eu acho o mundo parecendo. O mundo fala de uma finalização do seu trabalho. É um ciclo muito importante. O que esse enforcado tá aí? Pagem de copas. Cinco de paus. Tem mais? Dez de copas. Ai de ouro. Ai de ouro. Oferecimento de um relacionamento sólido. Pagem de copas. É o mensageiro do amor. Ou um projeto também. Eu quero oferecer isso pra essa pessoa. Essa pessoa tem que ficar... É essa pessoa que eu quero. Dois de copas já. Falei pra vocês ali. Que vai ter eu despertado essa pessoa. Esse reconhecimento da conexão de vocês. Porque você já cumpriu a sua parte. Ela tá quase cumprindo. Falta pouco. Pra finalizar o tarot. Eu vou jogar o oráculo. Obviamente. Dez de paus. A justiça. Sabia que essa era a justiça em algum momento. A justiça fala a justiça divina. Vocês também vão ficar juntos por justiça divina. Por merecimento. Por colheita. Provavelmente também você... Até em outros relacionamentos. Teve relacionamentos horríveis. E que você se doou muito e não recebeu nada. Mas é a justiça divina no geral, gente. No geral, tá? Dez de paus. Cavaleiro de... Sempre que eu falei cavaleiro de copas. Eu? Que doideira. Oito de espada invertido. Tá saindo de uma prisão. Rainha de copas aqui. Temos um casal. Ser de copas. A morte é ser de copas. O que eu falei pra vocês, gente? Tem um encontro de almas aqui. Um reencontro de almas. Isso aqui é uma morte com a ser de copas. A ser de copas faz vidas passadas também com a morte junto. Falar de morte e renascimento. É um reencontro de almas aqui. Aqui, se você não conhece essa pessoa, ela já tá na tua energia. Se estiver suando, tá? Já tá na tua energia. E a morte com o ser de copas... Vocês estão várias vidas se conectando aí. Tá? E... Algum de vocês conhece essa pessoa há muito tempo. O que mais? Dez de paus em oito de espada invertido. Ah, o seis de copas de novo. Cavaleiro de ouro. O sol que fala de alegria. Ah, o oito de ouro aqui. Vocês vão ter muito sucesso no trabalho aí. Nesse projeto. Sucesso financeiro também. Ó, o seis de ouro fala de equilíbrio financeiro. As de espada. O as da verdade e o as da honra. O as da honra. Eremita fala de... Ó, sabedoria. Tá aqui a energia de vocês. Eu quero mais uma carta. Tá finalizando. Você é uma pessoa muito sábia. Você tá preparada pra dar esse... É isso que eu tô falando pra vocês. É um projeto... É um projeto muito importante. Então você tem que estar muito preparada pra poder fazer isso. O universo não vai botar na mão de qualquer pessoa esse projeto. Falei pra vocês que aqui tá parecendo o ar de ouro. Aqui, ó. Pra mim você quer esse projeto aí. Com essa carta do polvo, em cima da carta desse ovo, nesse presente do universo. Me simboliza que você é uma das poucas pessoas que vai conseguir isso, tá? É uma coisa muito restrita aqui. Então claramente... Porque foi o que eu falei na outra história. Um monte de gente foi colocada na mesma situação. Muita gente não passou. Fala mais aqui. É, a vida é assim. Só depende de você. Rainha de copas, temos um casal. Tá vendo? Seis de pau, fala de vitória e reconhecimento com o louco embaixo. Início de uma nova jornada. É, gente. Dez de pau, oito de espadas e invertido simboliza essa pessoa saindo dessa situação pesada. Sendo de uma prisão aqui. Com a ajuda da espiritualidade. Pra vocês derem início a essa situação aí. Por causa da honra de vocês. Tá? Porque vocês trabalharam em prol da verdade. Aí tem aqui vocês dois juntos. Rainha de copo, rede de copo. Tem muito amor entre vocês. E só sucesso. Vai ser o início de uma nova jornada. Tá? Que lindo, hein? Vou até deixar assim, ó. Vou jogar o Andes Acestrais, gente. Ah, gente. Aqui tá no fundo o baralho. O baralho antes. Anos de guardião você não está sozinho. Essa carta fala de espiritualidade. Tá aí, espiritualidade. Confie nas forças superiores. É, obviamente, eu vou tirar antes do romance também. Porque um de vocês é romance. Mas não é aqui pra todo mundo romance, não. Aqui não focou muito romance, não. Tá meio a meio, tá? Escolha seu. O que eu falei pra vocês lá no Enem? Lá no meio que da tiragem. Todo mundo... Teve um grupo de pessoas junto com você que foram colocadas na mesma situação pra aprender lições. Essas pessoas não aprenderam. Essa carta aqui fala de você ser colocado numa situação, qual o caminho que você vai escolher? Tanto que o nome da carta fala direção da... Guardiã da direção. Escolha o seu caminho. Essa carta aqui, pra mim, tem muita energia da carta da justiça. Qual o caminho que você vai escolher? Ela vai depender do que você escolher o que vai determinar teu futuro. É, tem coisas... Tem coisas que as situações são destinadas, mas como você vai resolver... Aí você vai ver qual o destino que você vai criar a partir dali, tá? A partir dali. Sábia. Crença dentro da situação corrente. Você fez uma escolha sábia. Aqui é a confirmação, gente. Ah, gente, aqui é... Alguns de vocês trabalham com espiritualidade. Você é a primeira carta taróloga ou trabalha com outra coisa de espiritualidade. Não só taróloga, taróloga, curaculista. Pode ser com cura energética, sei lá. Tá? Alguns, tá? Essa aqui tá muito ampla. É psicóloga, é advogada, é juiz, é não sei o quê. A maioria é de comunicação, porque tem uma coisa a ver com comunicação por causa do ovo negro, tá? Ovo negro faz um monte de comunicação. Mas pode ser outra coisa. Tome um tempo para refletir e troque energia para gerar abundância. Essa carta fala de você ficar em paz. Fica um pouco em paz aí. Vai sair, vai ver tua vida também. Gente, ninguém tá falando pra você ficar esperando essa pessoa, não, tá? Vai ver tua vida, ó. Tome nota das suas mensagens intuitivas. Tá cada foto de intuição. A tua intuição vai aumentar, como saiu nas outras tiragens. Química é uma grande atração magnética aqui. Eu acho que a conexão entre vocês, se você já conhece essa pessoa, essa conexão energética entre vocês vai aumentar a partir de agora, porque vocês estão prestes a se juntar. Tipo assim, telepatia, essas coisas assim. Gente, cuidado com essa... Eu vi vozes da minha cabeça achando que a pessoa está tendo telepatia com a pessoa, tá? A gente vai procurar um médico, tá? É, porra. Casa... Gente, virou sozinho. Casamento, essa situação envolve o casamento. Essa pessoa tá num casamento. Ó, é muito forte. Tá presa num casamento abusivo. Muita manipulação. Mas vai... O universo vai fazer alguma coisa pra ela sair de vez. Decida exatamente o que você quer para que chegue a você o ponto antes. Mais uma. Ficaram duas, né? Fazer o quê? Liberte-se na hora de você tomar o controle da tua vida. Tá vendo? Porque ela tá presa. Conversa de coração para coração. Fale sinceramente seus sentimentos um pro outro. É quando vocês estiverem prestes a se reunir. Alegria. Deixe que o seu espírito atravessa o infantil que tem dentro. De você se manifeste pra encontrar um amor. Será que eu tava de você se alegrar, ver a tua vida, sabe? É isso, gente. Eles estão falando aqui de novo no meu ouvido. Não pare tua vida e fica esperando ninguém. Tá? Se tiver que acontecer, vai acontecer. Não é pra ficar esperando ninguém, não. Toma o meu ouvido aqui. Se a carta fala de você, continua vivendo a tua vida. Tá? Deixe nos comentários a situação de vocês. Tá? Ressona ou não. Tá? Ah, mas não tem ninguém na minha energia. Não conhece, gente. Pode ser que algum de vocês ainda vá conhecer essa pessoa, gente. Tá? Nessa vida, né? Porque já conhece outra vida. Tá? Então é isso. Beijos. Outros signos no mapa de vocês. Semana que vem vem com mais tiragem para a Libra. Um beijinho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.